Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo E galera, estamos começando mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Galera, hoje lhes trago um jogo muito sensacional aqui, é o City Skylines, beleza? É um jogo de simulador de prefeito aqui, beleza? Então a gente vai criar a nossa cidade aqui nesse mapa Esse mapa, ele é muito grande Além desse quadradão gigante, dá pra gente expandir mais outras partes aqui também Não, na verdade, olha eu viajando aqui Esse mapa não, esse mapa eu acho que por enquanto é só essa região por aqui, beleza? Mas, basicamente é isso A gente vai construir a nossa cidade aqui Em torno desse quadrado gigantesco, beleza? E aqui é a entrada na nossa cidade, beleza? Mais pra frente, se vocês gostarem bastante A gente pode criar uma série disso daqui, beleza? E aí, o que a gente pode fazer? Vocês aí, vocês aí Podem definir nos comentários Qual vai ser o nome da nossa cidade, beleza? Então, galera, deixem muito like aí Por favor, que isso daí vai me ajudar bastante, beleza? Galera, é o seguinte Eu tô fazendo todos os dias Eu e os meninos da gangue Estamos fazendo todos os dias Lives lá na StreamCraft, beleza? Então, se você não conhece a StreamCraft Dá uma passadinha lá Que é muito top Eu faço live todos os dias A partir das 10 horas da noite Se você não me segue, já nas minhas redes sociais Me segue aí também Que isso daí vai me ajudar bastante E vocês vão ficando por dentro de tudo, beleza? Então, vamos começar aqui A criar a nossa cidade Aqui, ó No caso, a gente tem duas entradas O que a gente vai fazer aqui nessas duas entradas? Uma é saída, óbvio E a outra é entrada Normal Porém, o que a gente vai fazer? A gente vai separar Bairro e empresa, beleza? Então, aqui no canto esquerdo A gente vai criar os bairros, beleza? E aqui no canto direito A gente vai criar as indústrias Beleza? Os trabalhos Essas coisas do tipo Só que antes O que a gente precisa fazer, galera? O que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar O saneamento básico Que é água E esgoto De lei Então, vamos colocar aqui Um bombeamento de água Tá? Vamos colocar mais ou menos aqui Bombeamento de água Não tem um fluxo de água Então, tipo, é meio parado aqui Então, isso pode ser um desafio pra gente E aqui A gente vai colocar O saneamento de esgoto Beleza? E aqui a gente já vai começar A colocar os encanamentos Beleza? Então, a gente já vai vir pra cá Lá na ponta E aí A gente também vai colocar aqui Que também precisa passar Óbvio, né? E depois a gente vai fazer Uma interligação Só que antes O que a gente precisa Pra gente conseguir O saneamento básico Que a gente precisa de Eletricidade Então, a gente vai colocar aqui Uma turbina Eólica Beleza? Aqui ele tá falando Que é engrime demais Engrime demais Então, vamos colocar aqui Na ponta Mas isso aqui, porém É muito fraco, mano Aqui, beleza Aqui melhorou E a gente vai colocar um Lá na outra ponta E até aqui Beleza Aqui Então, aqui agora Já vai começar a gerar Energia Beleza? Vamos dar uma acelerada Aqui no tempo E aí, o que a gente vai fazer? A gente já vai começar Dar início No nosso bairro Ainda tem zero pessoas Óbvio, porque não tem ninguém Né? Então, a gente vai começar A construir os nossos bairros A partir daqui Beleza, galera? Então, vamos colocar aqui Vamos preencher aqui também E vamos preencher aqui No começo também Da cidade Então, vamos colocar aqui também E aí, a gente vai colocar Umas empresas Porém, a gente não vai colocar Tudo isso aqui não Beleza? A gente não vai colocar Tudo isso daqui não Porque a nossa cidade Ainda é pequena Né? Então, a gente precisa Dar uma diminuída Por enquanto Aqui na parte das indústrias Então, vamos colocar Mais ou menos Até aqui E mais uma outra parte Até aqui Beleza? Vamos colocar aqui Por enquanto Ó, a galera Tá com falta de energia Então, o que a gente Precisa fazer? A gente precisa fazer Aquela ligação marota Do esgoto Das casas Ó, tá vendo? Aqui dá pra gente Fazer a ligação A gente não precisa Ficar criando vários Canos ali Toda hora Já dá pra fazer Uma ligação Porém, a minha galera Aqui tá sem energia Então, o que dá pra gente fazer? Dá pra gente colocar Uma linha de força Óbvio Né? Aqui Até aqui Vamos fazer até Mais ou menos Aqui Fazer uma Interligação Deixa eu dar uma aproximada Eita, rapaz Calma aí, galera Pera aí Calma aí, muita Calma nessa hora Vamos fazer uma Ligação aqui Marota Vamos começar Opa, vamos mais pra cá Senão a gente vai demolir As nossas casitas Que a gente acabou de construir Então, ó Vamos começar Por aqui Aqui E mais Opa Volta um pouquinho E aqui Beleza? A gente vai fazer Por enquanto Só até aqui Aqui também A gente tem que colocar Ainda a galera ali Tá sem energia Por quê? Porque ainda eu não coloquei A turbina Então, tipo A gente precisa colocar Uma turbinations ali Aqui Vamos dar uma girada Na câmera Pra gente conseguir Ter uma visão melhor Né? Não é mesmo, Leonardo? Não é mesmo? E galera Já vão deixando Nos comentários Qual será O nome Da nossa Futura Cidade Aqui Beleza? Então vai deixando Aí nos comentários Quais são as sugestões Que vocês têm Para me dar Beleza? Não esqueçam De deixar Bastante like Então beleza Aqui Opa Aqui a gente tem que voltar Ó Aqui a gente vai colocar Uma turbina Porém a turbina A gente vai colocar Mais ou menos Aqui Pode ser que Agora fique massa É ó Por enquanto Já tá dando energia Nas casas Nas empresas Parece que ainda não Deixa eu ver aqui É Ainda não tá chegando Aqui Então vamos colocar Mais uma Aqui Só para dar Aquela garantida E Vamos fazer uma emenda Aqui Que eu tive uma ideia Ou caçarola Eu tive uma ideia A gente Ou caçarola Ferramenta errada Vamos fazer uma ligação Aqui Será que dá Será que rola Pera aí Tá ruim Aí Vamos fazer uma ligação Aqui ó Vamos ver se a energia Chega Boa Chegou Beleza Então como conseguimos Fazer aquela ligação Marota A gente precisa colocar ali É Encanamento aqui Na entrada Da nossa cidade Para a galerinha ali Que acabou de entrar E Vamos ver aqui Mano Ó Então a gente Tá com perda De 229 Agora tá subindo Né É Vamos começando Criar mais bairros Aqui Beleza Para aumentar Nossa população É claro Opa Vamos colocar Mais ruas Vamos colocar Mais pra cá Aqui Na Diagonations Aí aqui A gente vai colocar Mais Pra cá também A gente vai começando A fazer uns bairros Bem da hora aqui Beleza galera Então eu Quanto mais pessoas Óbvio né Quanto mais casos Aqui Mais pessoas Vão entrando Na nossa Ou caçarola Não Mais pessoas Vão Vamos tendo aqui A nossa Cidadezinha marota A nossa cidadinha E vamos colocar Mais uma aqui A gente vai colocar Uns comérciozinhos Aqui Mas não muitos Também Pra que? Pra tipo Ter um fluxo Aqui de negócios Também né Um mercadinho Uma padoca Essas coisas assim Do tipo Mercearia Bar do Juquinha Enfim Beleza ó Aí aqui a gente Precisa de novo Interligar né As coisas Pra galera Não ficar sem água Pra não dar ruim Ó Conseguimos atingir Nossa meta Aqui a primeira Então a gente tem os impostos E empréstimos Que a gente pode cobrar Dos nossos Moradores da nossa cidade Lixo Serviço de saúde Educação Escola Blá 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 Bastante coisa Então vamos continuar aqui Fazendo a nossa Ligaciones Ligaciones Aqui Vamos cancelar aqui Pra dar Aqui Ó O cara já tá reclamando De imposto Sendo que eu nem amentei imposto ainda Nem fiz nada ainda Nem fiz nada Nem fiz nada Mas enfim ó A galera já tá se criando ali já Beleza Vamos ver aqui As empresas Tem pouquinho ainda Mas ainda eles estão operando normalmente Não vamos criar tantas Ainda né Ó Pera aí É Achei que tava com falta de água Mas não tá não Ó E ali perto da indústria Como a gente tá com 25 mil Dá pra gente criar um lixão né Deixa eu ver aqui O bagulho de reciclagem Quando a cidade possui um centro de reciclagem Faz com que os menos lixos se acumule Tá Aqui é 16 mil Vamos arriscar Fazer esse centro de reciclagem E eu sou mó burro Por quê? É a segunda vez já que eu faço isso daqui numa cidade É Esqueci de colocar a linha que atravessa pra cá mano Eu sou mó burro aqui também Brincadeira aí né Como que os caras vai passar né Aí fica difícil A galera só entra Aí fica batendo e voltando Batendo e voltando Batendo e voltando Aí é Aí é Embaçado né Mas enfim Vamos que vamos Vamos fazer uma ligação Ligaciones Vamos ver se chega né Opa Vamos ver se chega energia Ah chegou Beleza Nice 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 Beleza Aqui a galera tá sem energia Mano Como assim bicho A energia tá vindo suavones aqui Aí vamos Ó Suavones entre aspas né Vamos fazer aqui 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 E aqui Beleza Ó Vamos ver Aqui aparentemente ali Ó Onde que eu fiz Já chegou um pouquinho mais de energia Elétrica A gente precisa colocar Mais pra cá também Mais pra cá O que vamos fazer aqui Peraí que fiz cagada Fiz cagada Fiz aqui Por que eu fiz cagada? Porque ali é o finalzinho da rua Se eu fizer no finalzinho da rua Vai dar bosta Caraca Tô gastando muito dinheiro Com isso aqui mano Não podemos gastar Muito dinheiro Não vai aparecer um ninho De mafagafos aqui Vamos colocar uma turbina Aeólica Aqui ó Turbinex Turbinex Tomara que passe energia Boa Beleza A galera tá com energia aqui Fechou Tá Nossa Nossa cidade tá ficando muito cheia De chubrinos nubos Ó Aí beleza Agora a gente tá voltando a lucrar de novo Ainda bem Tá Tendo mais energia Mais pessoas entrando na nossa cidade Isso é muito bom Vamos criar mais algumas Aqui Pra gente conseguir Focar mais Nos bairros Vamos que vamos Aqui Beleza Construa mais zonas industriais Beleza Então a gente tá na falta de Zonas industriais aqui Então vamos criar mais aqui A gente não vai criando muito Porque senão a gente vai ter muito gasto Às vezes E aí acaba isso daí Acaba prejudicando Isso daí Nossa senhora Falei isso daí várias vezes E vai acabando prejudicando a gente Então vamos criando de pouquinho em pouquinho Aparentemente parece que a gente tem bastante Né Ó Aqui a demanda de muito alta de indústria No centro de escritório Beleza Novos serviços Preciso de um hospital É uma clínica médica É Eu preciso aqui de uma clínica médica Os caras estão reclamando de imposto Mano Calma assim Pelo amor de Deus Não tem nada aqui não É Vamos criar mais casinhas Casitas Latica Terolatica Vamos criar nessa parte inteira Não Vamos criar aqui Porque ali ó Tem interligação com uma rua Que eu depois vou querer mexer E aqui também Beleza Aqui eu também vou criar alguma coisinha Vou dar aquela prendida aqui Que fica mais show de bola E aqui também Beleza É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Aqui mano Será que compensa? Vamos ver Vamos arriscar Quem não arrisca não petisca É Tá Beleza Então aqui tem escolas também Tem facul e blá 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 Porque a galera tem que estudar né Tem que ter a criançada aí também Não adianta ser todo mundo Bando de caipira É Beleza Nossas empresas aqui aparentemente estão bem A gente tá começando a lucrar bem mais Ó 822 A gente tá no positivo É Vamos que vamos Puxa puxa que puxa Ó Nossa cidade tá ficando marotinha até Não é mano? Tá ficando marotinha Tá tudo separadinho Só tá feio ó Batemos outra meta aqui Beleza Conseguimos 25 mil Então beleza ó Nova construção Beleza Vamos criar então Uma clínica médica Que é 10 mil Vamos ver aonde que eu vou colocar aqui 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 Beleza Que aí ó Galera ia ficar Ficar feliz Vamos colocar Deixa eu ver aqui quanto que tá o centro de bombeiro Né mano Obrigada de incêndio 12 mil Não Ainda não vamos colocar não Porque senão a gente vai ter muito gasto E Mesmo a gente estando no azul Tem que saber administrar Então por enquanto Uma escolinhazinha Tá marota O que a galera tá reclamando aqui A galera tá ficando doente Tá Beleza Relaxa aí Fé no pai Que o bagulho Vai Ficar insano Ó O centro médio Tá bom Nova construção aqui Beleza A gente tem escola comunitária Comunitária Ó o português bem claro E temos escola fundamental Beleza Escola comunitária Deixa eu ver Uma pequena e segura escola Comunitária que permite que as crianças obtenham educação E virem adultos educados Uma alternativa de ensino básico Beleza Beleza Vamos ver aqui mano Esse bairro aqui vai ficar bem popularzinho né Esse bairro aqui vai ficar bem popularzinho Vamos colocar aqui Mesmo que a gente fique com pouco dinheiro Pelo menos a gente tem mais uma escola Tá É Tem uma galera aqui reclamando de falta de energia Que eu não tô entendendo É que eu também óbvio eu tô criando coisas novas né Então a gente fica mais complicado Mas aparentemente aqui ó É tem algumas casas que tá faltando O que que eu vou fazer Eu vou aumentar um pouquinho a demanda aqui De De energia Isso aqui Faz com que tipo A cidade consuma mais energia E tenha um pouquinho mais de gasto Mas Vamos ver aqui O que que rola né mano Vamos ver Vai que dá certo né Vamos aqui vamos Vamos agilizar aqui Acelerar o tempinho E vamos lá véi Vamos lá Vamos ver aqui Tomara que a gente não fique no vermelho né Ih tá caindo aqui véi Eita rapaz Acho que eu aumentei demais Esse bagulho Pera aí Vamos dar uma diminuída aqui Vamos voltar pro 102 aqui E por aqui também Eu não quero ficar no vermelho né mano Não quero ficar no No vermelho óculos não Tá ó Definir políticas Depois a gente faz isso Deixa eu ver se minhas empresas aqui mano Vamos ver Vamos colocar mais umas Mais algumas Na verdade mais umas né Alguém mano Leonardo do céu Ó vamos aqui Tá subindo Tá subindo Beleza Vamos criar mais algumas empresas aí Porque quanto mais empresas Mais dinheiro Mais impostos E assim por diante Então vamos ver aqui Qual é que vai ser do procedimento Ó tá subindo De pouquinho em pouquinho Mas tá subindo Isso é muito bom Importante a gente não ficar no vermelho Tá É lixão De novo mais um Não tá suave Calma Vamos Vamos dar aquela administrada No nosso money aqui Vamos dar a administrada No nosso money Ó a galera tá Algumas pessoas estão reclamando Tá Do saneamento aqui Eu acho que não tá chegando Tá Aqui é o centro de reciclagem né Ó a galera tá reclamando Tipo de falta de policiamento Tá É possível renomear outros distritos Blá 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 Beleza Depois a gente começa a colocar aqui Tô tendo assalto É Tô tendo muita onda de assalto Por aqui Então o que a gente vai fazer A gente vai criar uma ruazinha marota aqui A rua Leonardo Para de ser boa A rua Uma ruazinha marota aqui Será que dá acesso pra cá? Dá Dá não Pera aí Calma Sem pressa Leonardo Sem pressa No pressure Sem pressão também Tá Beleza A gente colocou aqui Tá Tá Beleza Dá acesso a entrada aqui Beleza Sobe nas lápis Tá É Deixa eu ver aqui O que a gente pode fazer A gente pode pedir um empréstimo Mas acho que não é uma boa ideia Vamos ver no decorrer aqui De como que tá funcionando A nossa cidade A gente tá começando a lucrar mais Quanto que é o Doze mil distrito Distrito policial Distrito policial É doze mil reais Tá Vamos Vim aqui A gente vai colocar Mais um pouquinho aqui E vamos colocar Algumas casinhas Aqui também Vamos colocar uns comérciozinhos Também Maroto Coisa pouca Coisa básica Coisa básica Vamos que vamos Vamos colocar um pouquinho Mais aqui Beleza Show de bola Aqui mano Vamos colocar mais Aqui Apesar que a gente vai consumir Bastante energia Caraca mano Minha galera tá ficando Sem energia de novo Vamos pedir Empréstimozinho Rapidex Aqui mano Cadê Empréstimos Ó Tem 60 Vamos pegar o 60 Pra garantir Tá ligado Ó A gente tá ficando No vermelho A gente tá ficando No vermelho Porque tá faltando energia Tá faltando energia Tá Vamos colocar Mais uma Usina aqui 6 Boa Bacana Nice Tá Beleza Apesar que a galera Fica frustrada Mas pelo menos Vai ter energia Né mano O importante é Tendo energia É Aqui Na nossa Cidade Vamos colocar mais um Só pra dar aquela Garantida Ainda tá faltando Bastante energia Aqui é 2 Muito pouco 1 4 5 Colocar mais uma Aqui Vamos ver Qual vai ser Do proceder Vamos ver Tomara que Tipo a galera Inteira Fique com energia Agora né Caraca mano Ih Tá pegando fogo O bicho Tá A gente precisa Criar um distrito Policial Aqui mano Ih Tá dando ruim Na nossa cidade Aqui já hein galera Tá dando bosta Aqui Tá dando bem Merda Não tá entendendo Porque tá com falta de energia Electricidade insuficiente Tá beleza Ok Bacana Mas É mano Tem uns pontos que não tá Entendendo por enquanto Aqui Não sei o que tá acontecendo Deixa eu ver Se é tipo a taxa Aqui mano De orçamento Dá uma aumentada Aqui mano Tá Beleza Vamos colocar mais Empresas aqui Nossa Tô quase morrendo Aqui Ó Tamo no vermelho Infelizmente Tamo no vermelho Mas tamo subindo Beleza Vamos criar mais uma Empresinha aqui Marota Tá pegando fogo Tudo aqui mano Tem que colocar um Bagulho de bombeiro Mano Tá tirando Isso é muito gasto Muito gasto Empréstimo não era pra ser tão gasto assim Era pra ter tanto gasto assim Mas tudo bem Faz o que? Faz parte Faz parte Tá Beleza 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 Nova construção Tá É Escola fundamental É 10 mil Não vamos gastar esse dinheiro por enquanto Porque a gente também tem os impostos pra pagar E a gente tá pagando empréstimo também Então vai ficar muito gasto Bom Beleza A gente tá no vermelho Temos 1.065 pessoas Na nossa cidade Tá cada vez mais crescendo Aqui a população E a gente vai vendo É O que a gente vai fazendo Beleza galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostarem do vídeo aí Como eu tava mostrando aqui pra vocês Se vocês gostarem A gente pode fazer uma série Disso daqui Ok E Deixa aí nos comentários Qual que vai ser o nome da nossa cidade Tá É Vamos ver aí Como vai ser a criatividade de vocês Beleza Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado de verdade Lives todos os dias aí na StreamCraft A partir das 10 horas da noite Beleza E eu fico no aguarda de vocês lá Pra me seguirem Pra me verem minhas lives Pra me interagir com vocês E etc Beleza Vou ficando por aqui Muito obrigado de verdade galera Tamo junto Até o próximo vídeo E Falou I can feel it Somewhere inside Haunting Like a drug I keep on wanting There's a love that fits so perfect It's hard to believe I have In In